A Dinastia Verde Rosa se une às maiores dinastias da história, trazendo o poder, a nobreza, a força e a coragem. Somos guardiões de dinastéia, somos Morro da Casa Verde! E a Dinastia, eternizada e versiclosa, tem no seu trono verde rosa, uma rainha com samba no pé. Obrigado minha comunidade, agradeço a todos vocês que estão junto comigo no Morro da Casa Verde. Onde o negro é rei, o samba é escola, a cheque lombola, é classe e raiz, tô presa na pele, na alma e na cor. Morro de orgulho, morro de amor, onde o negro é rei, o samba é escola, a cheque lombola, é classe e raiz, Tô presa na pele, na alma e na cor, morro de orgulho, morro de amor. Ó Pai, de toda glória e esplendor, ouça o meu clamor. Errame a divina inspirada, entre as chamas da maldade, e seja revelada a verdade. Os reinos que a conquista dominou, assim, e sua força sempre oriente, e o futuro traga a nossa gente, sonhos de justiça e paz. Tira a baiana, brilha feito ouro, reflete no olhar, o seu tesouro floresceu, beleza sem fim, no esplendor, do lindo jardim. Tira a nação, nações lutaram no passado, deixaram legado de grandes heróis em nós. Corre nas veias da bravura, e o poder de tudo conquistar, nasci de nobres ideais. E a dinastia, eternizada e versiclosa, tem no seu trono verde e rosa, uma rainha com o samba no pé. O samba é escola, a cheque loucola, terra sem nariz, pobreza na pele, na alma e na cor, morro de orgulho, morro de amor. O samba é escola, a cheque loucola, terra sem nariz, pobreza na pele, na alma e na cor, morro de orgulho, morro de amor. Ó pai, ó pai, ó pai, ó pai, de toda glória e esplendor, meu presidente careca, ouça o meu clamor, percame a divina inspiração. Musque, 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 entre as chamas da maldade, que seja revelada a verdade, nos reinos que a bobiça domina. Assim, 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 e sua força sempre oriente, e o futuro traga a nossa gente, sonhos de justiça e paz. Gira a baiana, brilha feito ouro, reflete no olhar, o seu tesouro floresceu. Beleza sem fim, no esplendor, no lindo jardim. Gira a baiana, brilha feito ouro, reflete no olhar, o seu tesouro floresceu. Beleza sem fim, no esplendor, no lindo jardim. Nações lutaram no passado, deixaram o legado de grandes heróis. Em nós, olhe nas creias a abradura, e o poder de tudo conquistar, nasci de nobres ideais. E a dinastia, eterniza, linda se prosa, vem no seu trono, vem no seu trono, vem de vosa. Gira a baiana, brilha feito ouro, reflete no seu trono, vem no seu trono, vem no seu trono, vem no seu trono, vem no seu trono. Beleza na pele, na alma e na cor, morro de orgulho, morro de amor, morro de amor, morro de amor, morro de amor. É o morro de orgulho de ser morro da casa verde, morro de amor. Sacudiu, morro!